Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Wario em 4 anos com a Bélgica aqui, vamos continuar aqui e agora nós vamos focar com esses caras, né? Agora é hora de focar com esses caras, o que vocês estão fazendo aí? A Bulgária tá fazendo o que? O poder político se torna o controlador do sul da Sérvia Não Eu não vou te dar o controle Não Sorry, não, não vai rolar, a Bulgária é meu Acabei de conquistar Isso aqui é meu, minha querida Ah, isso aqui Queira você ou não É meu Ah, deixa eu fazer uma linha Aqui Cara, isso aqui vai ser difícil segurar, hein? Uau Pensando bem Isso aqui vai ser difícil segurar pra um caramba Talvez eu até abandone isso aqui, hein? Vou fazer o uso por enquanto, mas depois eu abandono Porque aquilo ali é basicamente impossível segurar toda a região do rai que tá aqui Tá vendo, galera? Concentrado aqui Isso aqui tá bem no meio Tudo bem Foi bom pra não deixar eles expandirem mais do que eu já tinha expandido, né? Então, na verdade, eu estou tranquilo em relação a isso Eu quero que vocês venham fazer essa linha aqui Eu acho Se bem que você é mais exército de preenchimento, né? Eu quero que você venha fazer aqui, então Aqui Nessa região Um pouco melhor E a linha ofensiva que você vai fazer é nessa região Yes Pronto Ok Além disso Provavelmente esses caras, eu quero uma linha nessa região E vocês vão fazer uma ofensiva Pra cá Pronto Ok Perfeito Guerra contra o rai que vai ser um pouquinho complicada Não Aqueles bulgaros safados Por quê? Vocês pegaram mesmo assim? Sério? Tá bom, né? Tipo, se era pra pegar de qualquer forma Então eu pegasse E pronto Nossa, eu perdi muitas fábricas aí Não gostei, não Tem alguém querendo me dar exércitos? Não Talvez depois eu pegue esses exércitos pra Meio que proteger essas regiões Mas por enquanto tá de boa Por enquanto tá sossegado Tem alguma coisa aqui que não seja Seja do rai que? Deixa eu olhar Isso aqui é do rai que Quer dizer, nem dá pra ver, né? Isso aqui é do rai que Enquanto é isso Ok Vamos com mais suporte aqui, galera Eu quero melhorar nossos hospitais Ficou extremamente necessários pra gente E uma coisa que eu fiz aqui Foi criar essas divisões aqui de anti-tanque, tá? Essas divisões aqui com anti-tanque Elas são divisões especializadas pra passar o carro em cima do rai que Eu vou criar algumas dessas divisões Tô tentando treinar elas aqui o mais rápido possível Vamos ver o que a gente consegue aqui Além disso, eu vou colocar meu foco aqui em treinamento militar Pra treinar essas divisões mais rápido, tá, galera? Acho que isso tá ok por enquanto Beleza, muita coisa pra acontecer Cara, deixa eu deletar isso aqui Isso aqui simplesmente não vai acontecer E não precisa que aconteça Outra coisa que eu quero fazer É pegar meus naviozinhos aqui Meus barquinhos Traz eles pra cá E vocês vão deletar todos os seus comandos Vem pra lá e tá tranquilo Perfeito E vocês, por favor Ainda não, tá? Eventualmente eu vou querer suas divisões Porque eu vou organizar essas divisões Pra defender os próprios territórios desses caras Pra que eles não percam territórios Isso vai ser importante Mas por enquanto não é do meu interesse E galera, ainda falta um exército forte o suficiente Pra enfrentar o Reich aqui, né? Esse exército aqui tá ótimo, ok? Eu consigo derrubar a França de Vic E provavelmente consigo derrubar até a própria Itália, tá? Mas eu não tenho exército forte o suficiente Não tenho quantidade, números Pra enfrentar o Reich Nessa linha de frente aqui principalmente Então eu tenho que ficar bem de olho Nisso aqui, o que que tá rolando, tá? Pra começar, pra começar a pensar Numa ofensiva aqui contra o Reich Vai ser bem complicado essa situação Ah, o que que tá rolando? Ah, tem um ponto de poder político o suficiente Pra modificar alguma coisa Mas é que tá, né? Eu acho que eu não quero mais nada Talvez o laborioso Talvez o laborioso não seria ruim Talvez Tá bom Vamos com você Ganhar um pouco mais de pontos Acho que isso tá ok Ah, tem um cara de mais 15 estabilidade também Que eu adoraria ele Se ele tiver por aqui Não, acho que ele não tá mais Ok Japão declarou guerra contra... Ah, lá vem o Japão Lá vem o... Inclusive ele tá justificando em mim Agora Falando nisso, galera Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui Eu quero enviar... Ah, eu quero enviar equipamento aqui pra Guangxi Tá? Isso aqui vai ser importante Então... Vamos começar empréstimos aqui pra Guangxi Quero enviar um pouco de equipamento pra eles Já que eles também estão fazendo parte da... Estão fazendo uma grande parte aqui Pra segurar... O Reich Vou colocar 3K disso aqui também São 6 mil equipamentos Pra dar uma ajuda, né, galera Ah, tem 2K desses caras aqui também Deixa eu mandar Beleza O que mais? 5K de mail que não me interessa Muito pouco Nesse caso aqui eu vou mandar... 5 mil Pronto Tá ótimo, né? Tá ótimo de equipamento Já dá pra dar uma segurada lá Nesse caso aqui também eu vou mandar um pouquinho Vou mandar aqui 4 mil Pronto Posso mandar tudo também Senão eu vou ficar sem equipamento Não é a intenção aqui, né? Ficar sem equipamento Vou letar isso aqui Perfeito Na verdade eu só devolvi pra eles Esses caras estão indo pra lá Um pouco eles chegam E o ataque aqui ele tá... Tá indo, né? Esse ataque aqui vai ser bem devagar E o pior é que eu preciso conquistar O Canadá primeiro Pra depois pensar de fato Em uma guerra contra o Raik Isso é imprescindível É imprescindível isso É... Completamente fora de questão Fazer alguma coisa diferente disso Isso aqui Isso aqui Ok Os caras estão vindo pra cá Acho que tá ok Eu vou deixar esses caras andando aí mesmo Eles estão se posicionando Deixa meu cara aí Eu poderia ser um pouco mais agressivo Eu acho Nesses ataques aqui Pra ganhar esse lugar aqui logo Acho que isso não é uma ideia Pra se recuperando Eles já vão pra ali Perfeito Grécia se juntou com o Mintern Ok Interessante na verdade Só que a Grécia vai ser... Né? Vai ser capitulada aqui Quase que imediatamente Quase que imediatamente Cara, a Bulgária tá perdendo aqui Como? Como isso é possível? Até chegar o Raik, né? O Raik encosta A coisa já... Fica verdinha de novo Ok, segura aí Segura aí o RSS Nós estamos indo ao seu resgate Por enquanto eu me junto Ah, talvez Eu mais estrague a guerra Do que qualquer outra coisa Tá O Japão Ele realmente começou Uma ofensiva pesada agora A ofensiva do Japão Tá bem pesada Quantos dias? Nove dias pra entregar isso aqui Isso aqui Três dias pra entregar isso aqui Ok Um Mais um dia Ok Entregues Beleza Próxima entrega É em 30 dias Perfeito Ficou faltando um pouquinho De equipamento aqui Ok Como é que tá pra você Gonshi Dois dias Um dia Qualquer momento Beleza Ok Então esses caras aí Têm equipamento Em teoria É pra eles terem Equipamentos agora E eu preciso Urgentemente Treinar divisões Tô treinando muito devagar Que eu queria treinar Um pouquinho mais rápido Essas divisões É maravilhoso Se eu conseguisse fazer isso Ah Deixa eu passar isso aqui Pra frente Que tá chato O Raik ainda tá Te apoiando Ok Quanto tempo Pra eu justificar A guerra nesse cara Só pra eu saber 25 dias É muito rápido Porque eu tô no meio Da guerra Equipamento de manutenção Já foi Tranquilo Vamos companhia De sinal Beleza Cara Pelo amor de Deus Dá um tempo Isso aqui vai ser Bem problemático Ele até tá tentando Se segurar aqui Mas não tá fácil Você não tem Manpower Provavelmente Até que tem Alguma coisa De manpower Cara Olha a quantidade De exército Que a França tem Olha isso Olha isso aqui Galera Tipo 83k De manpower E 8 regimentos Né É muito exército Muito exército Inclusive Tá bom Não posso treinar What? Por que eu não posso Treinar mais exércitos? Número máximo Esse exército Tá concentrado aqui Nessa parte Da União Soviética Eu só preciso Ganhar isso aqui logo Eu só preciso Ganhar isso aqui logo Porque todos Esses exércitos aqui Eles vão ter lugar Pra ir Esse cara Esse cara Tá segurando aqui Sofrendo um pouquinho Já treto Beleza Já passou A treta Tomar Gás Inclusive Vocês Eu preciso Treinar Exercitem Bem importante Deve esquecer Deu esse pequeno detalhe Vocês também Que eu não tiver Treinado Pode treinar Enquanto é isso Esses caras aqui também E vocês também Por favor Treinem Ok Vamos lá Guys Eu acho que eles Tem outras cidades Aqui pra trás Que são Consideradas Importantes Também Não tem Eu acho que tem Uma aqui pra trás Não tem não Será que eles Capitulam só Com aquilo ali Seria maravilhoso Seria maravilhindo Se isso acontecesse Organizar essa fábrica Aqui Mas galera O fato daquele cara Tá justificando guerra Não Me agrada Tipo nem um pouco Mas ok Vamos lá Pera Tá certo isso? Não Tá errado isso Antitanque aqui Isso aqui Deveria ser Antiaéreo Eu fiz Eu fiz caquinha ali Cliquei rápido E meti os pés Pelas mãos Inclusive Antiaéreo Eu só tenho 2.1k Eu preciso de mais Antiaéreo sim Como é que tá A galera Se segurando aqui Estão tentando Se segurar Acho que meu equipamento Deu um sobrefôlego Pra Pra China Mas não tá fácil Você aceitaria meu diplomata? Provavelmente não Tudo bem Não preciso enviar meu diplomata Exatamente pra eles Deixa essas coisas aí acontecendo O Japão vai declarar guerra em mim Quase certeza Eles já vão declarar Eles já declararam guerra nas Filipinas Já declararam guerra nas Filipinas Provavelmente o próximo passo É declarar guerra em mim Isso vai acontecer Muito difícil não acontecer Nossa A galera aqui morrendo Isso aqui é ruim Porque você quer Menpower meu Ah Vocês resolveram subir Nível de recrutamento Ok Isso é bom Tá Só sem subir Nisso aí Eu quero treinar Alguns exemplos Eu não consigo treinar Fala sério Preciso urgentemente Treinar mais alguns rendimentos Eu preciso ganhar Isso aqui também Eu vou responder Por que você não tá vendo Deveria né Todo mundo olhando aqui Legal Vendo pra cá Você vem pra cá E Pra cá Beleza É O fato de eu não ter Companhias Tá Vocês tão começando A torrar equipamento Aí O que não me agrada Ah Isso aqui não me agrada Essa postura Essa postura aí Não me agrada Nem um pouco Ah Você pode vir pra cá E depois pra cá Pra cá De várias regiões Aqui Você também Pra cá Pra cá E pra cá Eu faço isso aí Que já elimina Esse problema E é isso Ok Ok Bases avançadas De apoio Legal Estamos quase no Fim das nossas doutrinas Aqui O que é maravilhoso Estados Unidos Já tá começando A me olhar Aqui E falando Tipo Epa Esse cara Tá fazendo Cara Tem alguma coisa Errada Em Entidade de fábrica Que os Estados Unidos Tem Uau É muita coisa Eu poderia dar Uma forçada Tentar invadir Os Estados Unidos Mas eu acho Que não Eu acho Que eu realmente Quero dar Um backstab No hike Aqui Acho que seria Mais interessante Pra série Vamos ver O que vai rolar Isso aqui Tá organizado 90% Pra esses caras Terminaram o treinamento Cara Por favor Não Não quero Um pouco Menos Power Pra guarnição Aí vai Obrigado 104k Só Você vai ter Que subir De novo População Recrutável Lá não é isso Deixa eu olhar Uma coisa Não Aqui Eu quero Aqui Isso aí Tá feio Eu tenho Que Construir Algumas coisas Por aqui Eu vou construir Pra eles Eu acho Que eu vou Construir Mostra isso aqui Caramba Pronto Queda de Kiev Kiev já foi Uau A União Soviética Está caindo Muito rápido Muito rápido E eu estou tentando Derrubar esses caras Por favor Pegue Isso aqui Deixa eu tentar Encortar isso aqui Um pouquinho Pra esses caras Pararem de sofrer Aqui Onde está sendo Sua capitão Agora É Filha da mãe Né Olha onde Está a cidade Isso aqui vale Quantos pontos De war score 15 Oh God 15 pontos De war score Significa que Isso vai demorar Infinito ainda Né Canadá Você vai Capitular Só quando Você tiver 20 ou menos 20% Ou menos 20% De ori Você controla 39 ainda O good God Uou Isso não é Exatamente O que eu gostaria Que esses caras Trouxeram Exército Pra cá Tá Acho que Vocês terminaram Perfeito Deixa eu tirar Uma aqui Pronto E agora Eu posso Treinar Vocês Tem Mendo power Pra todo mundo Tem Tem Não Desorientar Já não tem Faz tempo Tranquilo 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 Ok 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 Aqui já não dá Beleza Mas eu quero Aproveitar Esse manpower Bem importante O problema É que as índias Orientais Elas estão Fadadas Né Ao fracasso Coisas ruins Vão acontecer Com eles Já que o Japão Vai me invadir Cara Só de mandar Equipamento Pra esses caras Olha a quantidade Olha o tanto Que eles conseguem Segurar o Japão Até agora Eles não estão Nem próximos De Chongqing Já tá em 41 Eu não me lembro Exatamente Quando que isso Aqui costuma Acabar Mas Mas é bizarro É bizarro Bem que a China É um poço Infinito De manpower Se bem que Provavelmente Eles estão Fracos de manpower Deixa eu até Olhar isso Eles O manpower Eles estão Acabando De alguma forma O titanque Já foi Eu quero um novo Nível de artilharia Agora Manpower Eles já Praticamente Foi O de Gonxi Também Tá Tá feio China comunista Como é que tá Praticamente Sem manpower Aqui tem algum Manpower Ainda E Shibaesan Tem manpower Tibet Xinjiang Também deve estar Na guerra Não tem manpower Também Shibaesan É o único Cara que tem Manpower Nesse momento Mas tá Interessante Isso aí Né galera Tá divertido Ver A China Tentando Alguma coisa Olha o lag Capitão da indústria Isso que meio que Não me interessa Misture fábrica Se vence Nada disso Poderia aumentar Ainda mais Meu listamento Mas eu acho Que não vale A pena Poderia fazer Propaganda de guerra Pra subir Meu suporte Pra guerra Acho que isso aqui Vale a pena Ó A dificuldade Que o Reich Tá tendo De perfurar Cara A Romênia Ela sempre É o cara Que Que Faz o estrago Na União Soviética Geralmente Quando a Romênia Entra no Reich Tá Ela vai fazer Um enorme estrago Na União Soviética Geralmente Isso acontece Tá Vocês Vão pra cá Por favor Preciso de muito Mais regimentos Do que é isso Agora eu vou começar A produzir meus exércitos Pra invadir o Reich Vai ser muito difícil Principalmente Porque eu não consigo Treinar muita coisa Ao mesmo tempo O que é uma porcaria Esses caras Treinando Ok Falta divisões Vou ter equipamento Olha a quantidade De equipamento De inventaria Galera Ok Como é que tá Essa situação aqui Não das melhores Vou tentar tirar Esse cara aqui De uma vez Por todas Meus amigos Estão conseguindo invadir Engenheiros Nível 3 Boa Eu gostaria Subir um pouquinho Meu nível Aqui de coisa Cara Se você conseguir Ir pra cá Depois pra cá Um sacrifício De um sacrifício De unidade Pode ser bem ruim Mas vamos fazer Porque senão Vai demorar infinito Isso aqui Invadiu o Canadá Uma das piores Coisas que existe Galera Dentro desse jogo De verdade Olha aqui Eu sobrou um cara Aqui Pra variar Você por favor Venha pra cá E tome tudo Aí vai Conseguiu Correr com todos Perfeito Venha pra cá Depois ataque aqui Pra lá e pra lá Aí você captula Esse exército Aqui Boa Ok galera Galera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar Essa capitulação Do Canadá Aqui Entre esse episódio E o próximo E eu volto Preparado Pro próximo movimento Porque por enquanto Aqui nós estamos longe Do próximo movimento Meu nome é Waka Mais que pra você ter vocês comigo Um abraço Até mais